A festa entre o mundo A maior felicidade que o crente sente É mandar glória pra cima e ver fogo descer Vai descer o fogo aqui neste lugar Manda glória lá pra cima, comece a glorificar A derrota se transforma em vitória Quando o crente manda glória a outro mundo em Jeová O som divino é recheada de poder Não é falado que você vai receber Fale com ele mesmo estando aqui debaixo Manda glória para o alto que Deus fala por você Quando é Deus que fala a promessa se cumpre Você pediu, ele te ouvirá Você clamou, ele te respondeu A sua vitória acaba de chegar Com esse pentecoste sei que ninguém pode Mas quando o crente clama não é pra perder O crente vence a luta só glorificando Manda glória para cima que você vai ver Vai descer o fogo aqui neste lugar Manda glória lá pra cima, comece a glorificar A derrota se transforma em vitória Quando o crente manda glória a outro mundo em Jeová O som divino é recheada de poder Não é falado que você vai receber Fale com ele mesmo estando aqui debaixo Manda glória para o alto que Deus fala por você Fale com ele mesmo estando aqui debaixo Manda glória para o alto que Deus fala por você Manda glória para o alto que Deus fala por você A luta se tornou difícil, dobrou o peso da prova Sem saída você se lamenta e chora Barreiras, muralhas te cercam e você sem saber o que faz A provação virou uma onda que não se desfaz Você fala não tem jeito, parece lhe faltar a fé Mas pra tudo tem conserto, só o louvor pode mantê-lo em pé Louve, pois só o louvor será capaz de acalmar esse mar Louve com o seu louvor, comece a louvar Louve com o seu louvor, o mar vai se abrir E se você louvar, muralhas vão cair E você vai prosseguir Faça como Miriam que nos intimidou E em terra seco o mar atravessou Através do louvor Pra vencer a luta é prova e só acreditar Que o louvor é mais, então é só louvar Você já é vencedor Pra vencer é só louvar E também acreditar Que através do seu louvor Deus acalma esse mar Que através do seu louvor Que através do seu louvor Você fala não tem jeito, parece lhe faltar a fé Mas pra tudo tem conserto, só o louvor pode mantê-lo em pé Louve, pois só o louvor será capaz de acalmar esse mar Louve com o seu louvor Louve com o seu louvor, o mar vai se abrir E se você louvar, muralhas vão cair E você vai prosseguir Faça como Miriam que nos intimidou E em terra seco o mar atravessou Através do louvor Pra vencer a luta é prova e só acreditar Que o louvor é mais, então é só louvar Você já é vencedor Pra vencer é só louvar E também acreditar Que através do seu louvor Deus acalma esse mar Acalma esse mar Quanta luta irmão tem se levantado Muitos pelejando contra você Alguém torcendo está por tua derrota Como José estou querendo te vender Tem alguém inquieto Vê que Deus tem negócio com você Seja fiel a Deus o seu propósito Ainda que te ponha no poço Deus não te deixa morrer Muita gente está incomodado Com o cargo que estás a ocupar Um grupinho já está preparado Para o patrão te entregar Como aconteceu com Daniel Tem leões já na cova Jejoar Esperando você ser lançado Mas o anjo de Deus está ao teu lado Leões não vão te devorar Como aconteceu com Mardokeu Está acontecendo com você Tem alguém com espírito de amã Que aos seus olhos não te suporta Vê pra te estar preparando Uma forca Mas em breve serás nomeado Elevado a cavalo pelas ruas Teu próprio inimigo anunciando É esse que o rei tem se agradado Todo aquele que é fiel a Deus A que padecer a perseguição Foi o que aconteceu na Babilônia Com aqueles três homens de oração A fornalha aquecida sete vezes Já está pronta para te tragar Mas ainda que nela sejas lançado Como aquecido e neutralizado No quarto homem contigo entrará Mas ainda que nela sejas lançado Como aquecido e neutralizado O quarto homem contigo entrará Mas ainda que nela sejas lançado Como aquecido e neutralizado O quarto homem contigo entrará Entrará Quando você fala não tem jeito Não consigo ser perfeito Ainda está faltando algo Você olha de um lado para o outro E só encontra descosto Tudo parece acabado Deus vai agir Na vida de quem anda todo torto Vai transformar o barro em vaso novo E o que está quebrado E o que está quebrado vai reconstruir Deus vai fazer O inesperado vai acontecer Quebrar um vaso velho Para refazer E depois de pronto encher de poder Vai transbordar o som Vai te pôr no altar Chega e tira Chega e tira o que não serve Quero ver quem é que impede O meu Deus de te usar E Deus vai agir Na vida de quem anda todo torto Na vida de quem anda todo torto Vai transformar o barro em vaso novo E o que está quebrado vai reconstruir Deus vai fazer Deus vai fazer O inesperado vai acontecer Quebrar um vaso velho Para refazer E depois de pronto encher de poder Começa a construção Deus pega o barro então Peneira até sair a amargura E quando o olheiro vem É pra mudar de vez Desfaz do coração A pedra dura Depois de pronto então Vai encher de poder Vai transbordar o som Vai te pôr no altar Chega e tira o que não serve Quero ver quem é que impede O meu Deus de te usar O meu Deus de te usar O meu Deus de te usar Vai Ah 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 Vai Não é é o que não waar Não é é ele E ai ei Contempla o resplendor do varão que chegou Seu nome é Jesus, vai curar a sua dor Contempla o resplendor do varão que chegou Seu nome é Jesus, vai curar a sua dor Abra o coração, irmão, confia no Senhor Ele vai te renovar, a vitória te dará Jesus vai te renovar, a vitória te dará Jesus vai te renovar, a vitória te dará Glória te dará Deixa o fogo te queimar Deixa o fogo de Deus te renovar Deixa o fogo te queimar Deixa o fogo de Deus te renovar Abra o coração, irmão, saia dessa aflição Abra o coração, irmão, saia dessa aflição Abra o coração, irmão, e receba essa unção Oh, 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 oh Deixa o fogo de Deus te renovar, deixa o fogo de Deus te renovar, deixa o fogo de Deus te renovar. Deixa o fogo de Deus te renovar, deixa o fogo de Deus te renovar. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja vai embora, cantando com alegria. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja vai embora, cantando com alegria. Jesus virá e não tardará, buscar o seu povo pra com ele morar. Ali cantaremos, santo, 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 ao Cordeiro que venceu. Com o coral de anjos, cantaremos lá no céu, com arcanjos e querubins, adorando ao nosso Deus. Bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia! Oh, noiva escolhida, com prata e remida, pelo sangue de Cristo, tu estás revestida. Jesus virá, Jesus virá e não tardará, buscar o seu povo pra com ele morar. Ali cantaremos, santo, 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 ao Cordeiro que venceu. Com o coral de anjos, cantaremos lá no céu, com arcanjos e querubins, adorando ao nosso Deus. Santo, 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 ao Cordeiro que venceu. Com o coral de anjos, cantaremos lá no céu, com arcanjos e querubins, adorando ao nosso Deus. Santo, 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 bendiremos ao nosso Rei. Ora, vem, Senhor Jesus. Existe um Deus Além do que posso ver Não tem limites com o seu poder Ele é além de tudo que penso Agi sempre por mim E com ele venço Nada pode negar O que ele é Com ele venço Através da minha fé O que ele faz Ninguém pode impedir Se prometeu a você Vai cumprir Abate reia para a terra com o seu olhar Muda o tempo Faz de tudo pra te ajudar Fecha fogo Fecha fogo Abre porta no meio do mar Fecha fogo Fecha fogo Abre porta no meio do mar Ele vai cair Ele vai operar Ele vai operar O mal não vai resistir Quando quer fazer Basta o homem crer Não há nada que resista Seu poder Sua graça Sua graça Sua força Não se pode medir Quando está a fazer O mal tem que sair Este é o teu Deus Este é o meu Deus Meu Deus Irmão Ele está aqui Abate reia para a terra com o seu olhar Muda o tempo Muda o tempo Faz de tudo pra te achinar Fecha a cova Abre porta No meio do mar Quebra a arco Corta Lança É um Deus de chá Abre chão Enfia fogo Sobre o altar Enfia anjo Teu respeito Para te guardar Enfia carne No deserto Mata a tua fome Derrama a graça E transformar A vida do homem Quando abre a sua boca Todo mal sumir Deixa o som descer Deixa o fogo cair Ele vai operar O mal não vai resistir Quando quer fazer Basta o homem crer Não há nada que resista Seu poder Sua graça Sua força Não se pode medir Quando está a fazer O mal tem que sair Esse é o teu Deus Esse é o meu Deus Irmão Ele está aqui Deixa o som descer Deixa o fogo cair Ele vai operar O mal não vai resistir Quando quer fazer Basta o homem crer Não há nada que resista Seu poder Sua graça Sua força Não se pode medir Quando está a fazer O mal tem que sair Este é o teu Deus Este é o meu Deus Irmão Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui O Isso é o meu Deus Deus descer, manda a glória subir, que a chama de poder, está descendo aqui. Quando o crente está ligado, no trono da glória, Deus manda a vitória, Deus manda a vitória. Por maior que seja a luta, o crente vence a prova, e vai dando glória, e vai dando glória. A igreja clama e na mesma hora, em seguida, onde vem com a vitória, e no meio da igreja, essa labareda. Quando o crente ora, quando o crente chora, Deus manda a vitória. Ouço glória daqui, ouço glória de lá, vejo o fogo cair, é poder, é mistério aqui neste lugar. De glória em glória, é quem feito a vitória, salte glória, diga glória, cante o hino da vitória. Quando a igreja clama, quando o crente ora, Deus manda a vitória. Quando o crente está ligado, no trono da glória, Deus manda a vitória, Deus manda a vitória. Por maior que seja a luta, o crente vence a prova, e vai dando glória, e vai dando glória. A igreja clama e na mesma hora, em seguida, onde vem com a vitória, e no meio da igreja, essa labareda. Quando o crente ora, quando o crente chora, Deus manda a vitória. Ouço glória daqui, ouço glória de lá, vejo o fogo cair, é poder, é mistério aqui neste lugar. De glória em glória, é quem feito a vitória, salte glória, diga glória, cante o hino da vitória. Quando a igreja clama, quando o crente ora, Deus manda a vitória, salte glória, diga glória, cante o hino da vitória. É quando a igreja clama, quando o crente ora, Deus manda a vitória. Se apenas com um braço ele mede os céus, um passo que dá, outra passa o mar. Tua luta ele pega nas mãos, e te faz um campeão. Ele te escolheu, não foi para perder, ele já te revestiu de fé, só pra vencer. Você não pode desistir, você tem que prosseguir, jamais pode recuar. Se esse Deus contigo vai guerreando em seu lugar, no deserto ou no mar. Ele vai fazer cadeias hoje se abrir, e até teus inimigos vão te aplaudir. Tua prova vai chegar ao fim. Quando entra na batalha pra ganhar, ele ordena os seus anjos para guerrear, e seus inimigos têm que recuar. Faz gigante e atrevido ir ao chão, quebra o arco e corta a lança, fecha a boca do leão. Detém o inimigo apenas no olhar. Para o sol, dentem a lua, faz o mar se abrir, esse Deus não te abandona, seja onde for. Te faz mais que vencedor, te faz mais, te faz mais, mais que vencedor. Você tem que prosseguir, jamais pode recuar. Se esse Deus contigo vai guerreando em seu lugar, no deserto ou no mar. Ele vai fazer cadeias hoje se abrir, e até teus inimigos vão te aplaudir. Tua prova vai chegar ao fim. Quando entra na batalha pra ganhar, ele ordena os seus anjos para guerrear, e seus inimigos têm que recuar. Faz gigante e atrevido ir ao chão, quebra o arco e corta a lança, fecha a boca do leão. Detém o inimigo apenas no olhar. Para o sol, dentem a lua, faz o mar se abrir, esse Deus não te abandona, seja onde for. Te faz mais que vencedor, te faz mais, te faz mais, mais que vencedor. 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 Obrigado.